Alô vocês hein galera, que segue o fluxo lá no canal Xandão BR hein, vamos que vamos que vamos, o coro tá comendo, o chicote tá estalando, é isso aí mesmo galera, o chicote tá estalando hein, inscrevam-se lá no canal Xandão BR, Xandão BR, bastante vídeos, bastante novidades pra você galera, estamos juntos, firme e forte, forte abraço, roda a vinheta, roda a vinheta! Alô vocês hein, que segue o fluxo lá no canal Xandão BR, vamos que vamos que vamos hein, o coro tá comendo, o chicote tá estalando hein, Xandão BR acelerando hein, uma capital da fumaça hein, São Paulo hein, Deixando aqui a capital do Bang Bang, Rio de Janeiro, peguei aqui agora o arco metropolitano BR 493, e acelerando aqui hein, E a pouco chegando ali na subida das serras, das araras, e vamos que vamos galera, acelerar o cargueiro aqui ó, chegar lá amanhã, jogar uma carga em cima da bicicletinha, e acelerar a bicicletinha hein, Acelerar ela de volta lá pra Recife hein galera, curtam lá nosso canal galera, o canal não é só meu, o canal é de todos nós, inscrevam-se, Fortaleça nosso canal hein, fortaleça nosso canal hein, forte abraço, fiquem na paz, e tamo juntos! É isso aí galera do canal Xandão BR hein, ó nós aqui novamente, arco metropolitano Rio de Janeiro hein, meu lado direito aqui ó, O lado esquerdo aqui ó, os postos de energia solar, todos arrancados, todos arrancados, cortados, não tem mais nada, Aqui no Rio de Janeiro o povo leva mesmo, tem jeito, tá passando necessidade, alternativa é levar o que tá à disposição aí ó, Tem nem mais bateria nas caixas, energia solar nos postos, levaram tudo, passando aqui né, R493, arco metropolitano, aqui assalto toda hora, não tem hora, não tem horário, não tem dia, não tem noite, tá passando na hora errada e no lugar errado, Se tiver de perder vai perder, os caras vão levar, tem jeito, pode ver que aqui não tem posto de gasolina, não tem nada, É no meio do nada mesmo, no meio do nada, nada, nada mesmo, Se abastecer o seu carro, tem que ter combustível pra atravessar o arco metropolitano, chegar pelo menos até na subida da Serra das Araras, Como vocês podem ver ó, aqui já tem postas dos dois lados, do lado de lá e do lado de cá, É isso aí galera, nós por cá novamente hein, pegar a saída aqui, o arco metropolitano pra São Paulo hein galera, Já já vou pegar a BR116, a Dutra, do Via Dutra, Presidente Dutra, Vamos aqui hein, pedalando a bicicletinha, devagar devagarote, aqui ó, Via Dutra, BR116 São Paulo, Vamos aqui vamos hein galera, já vou sair aqui na cara do pedágio, depois já vem a Serra das Araras, E aí galera ó, Presidente Dutra, o pedágio logo ali na frente, já já volto com mais vídeos aí galera, Alô vocês hein, segue o fluxo lá no canal Chantão BR hein, Ó nós por cá novamente galera, subida da Serra das Araras, Rio de Janeiro hein, Começando a subir aqui, a Serra é suave, subida é tranquilinha, A do outro lado a descida, freio motor hein, freio motor na bicicletinha, Um pouquinho a subida ó, Serra das Araras, top, você vai curtindo a paisagem, Verde, natureza, tem umas curvinhas também enjoadas, uns radarezinhos mais, que boa, Uma barraquinha aqui que vende umas frutas, jaca, é, povo sobrevivendo né, Tá certo, melhor tá trabalhando do que tá roubando, é isso aí galera, inscreva-se aí no canal Chantão BR, Vamos fortalecer o nosso canal hein, o canal não é meu, o canal é nosso, Firme e forte, um forte abraço, tamo juntos hein. Chantão BR, o amigo caminhoneiro